Música Bálsamo, quero teu bálsamo Pura minha alma, meu coração Tudo em paz, teu refrigério Enche todo o meu ser E transborda em mim Transforma minha alma, mente e coração Quebrada todo o meu ser Purifica meu falar Pensar, sentir e agir Restaura-me Como mais Transforma minha alma, mente e coração Quebrada todo o meu ser Pois eu quero ser Passo de honra na casa do Pai Eu quero ser Obra prima em tuas mãos Cura-me Com teu bálsamo Cura minha alma, meu coração Os meus pensamentos Purifica-me Teu bálsamo 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 Obrigado.